Nós estamos aqui na ponte sobre o Rio Negro, a ponte que liga Manaus, Iranduba, Manacapuru, Novo Ayrão, na realidade que liga e concretiza o sonho da região metropolitana. Essa ponte vai fazer com que nós possamos ter uma outra infraestrutura e um outro momento de emprego e renda para toda essa região do estado do Amazônia. Foi um sonho, um sonho que se transformou em realidade, graças a Deus, a você que nos assiste e a ajuda de muitos que acreditaram nesse sonho. É uma sensação muito forte de orgulho de estar contribuindo em uma grande obra dessa, que é multinacional, que está acontecendo. Para mim, como é a primeira vez que estou em uma grande obra dessa, me sinto muito orgulhoso de estar contribuindo com tudo isso. Eu trabalhei aqui e ajudei a fazer também, né? É bom, mas a gente tem uma coisa melhor, né? Mostrar para os meus filhos também, olha aqui, nessa ponte que eu estou passando aqui, eu já trabalhei também. Parece um sonho a gente poder ver essa ponte concluída sobre o Rio Negro, interligando Manaus à região metropolitana. É uma das pontes mais modernas que o Brasil já construiu e uma das maiores pontes sobre água doce do mundo. É a segunda maior ponte de água doce do mundo. É uma coisa que vai ficar ali, muitas pessoas vão ver, muitas gerações vão passar por ali, vão ver, vão se admirar do tamanho da obra, né? E dizer que foi possível fazer uma obra desse ponte na região norte. Estamos chegando aqui numa coluna que tem mais de 140 metros de altura. Este talvez seja um dos grandes símbolos do desafio dessa obra. São quase 100 metros abaixo do nível da água e 140 metros acima do nível da água de concreto. Vai mudar a qualidade de vida em todas as áreas? Melhora muita coisa, vai melhorar muito a vida de quem mora do outro lado, tanto para o agricultor, quanto para as pessoas que trabalham, para as indústrias que estão se instalando lá do outro lado, que a gente conhece, para as isolarias, para todo mundo vai melhorar. Não tem como dizer que isso foi uma ponte feita para nada. Não, foi um bom projeto, foi aceito, foi realizado e nós aceitamos de coração isso aí. Isso vai melhorar muito mesmo. Muita oportunidade de emprego, vai ter muito mesmo. Tanto para nós amazonenses, né? Que nós vamos poder desfrutar, a pessoa daqui de Manaus, Manauara, quanto o Irando Bense, o pessoal de Manacapuru, todos eles vão se beneficiar disso aí. Esta não é apenas a ponte que liga Manaus a esta região, mas é também a ponte que liga o passado ao futuro, que liga o presente para o futuro que o Amazonas haverá de construir, de se preparar para a felicidade e para a alegria dos nossos filhos. Se fosse com outro político, que não tivesse a força e a coragem dele, a ousadia dele, talvez ela estivesse ainda nos pilares embaixo ainda, nas colunas de ferro, não estivesse nem pronta ainda. Mas ele não foi lá e terminou. Ele pode dizer, essa eu comecei e terminei. Eduardo Braga no Senado, isso é maravilhoso para nós, né? Porque é um homem que sabe trabalhar, um homem digno, que sabe trabalhar, humilde. O desafio de ter feito isto, se tornar realidade, realmente é uma obra que nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade que Deus e o povo nos deram de poder deixar um legado como este para as futuras gerações. Isso é muito louvável a atitude dele, a coragem dele de lutar pelo nosso Estado. Eu preciso aqui ser justo e reconhecer o papel que o Omar tem tido para a conclusão dessa obra, sem o qual não seria possível vencer esse desafio. O próprio senador Eduardo Braga, governador, acho que foi muito importante, né? Ele foi muito importante nisso aí, tanto nas obras do Prozamin como nessa ponte. Eu acho que se não tivesse homem mesmo de pulso, de coragem, essa ponte não teria saído. É um orgulho poder dizer que participamos, juntamente com o presidente Lula, com a presidente Dilma, com o governador Omar, desta realização deste sonho, que vai trazer uma mudança na economia e uma mudança no comportamento de toda a região metropolitana de Manaus, mas mais precisamente na interligação entre Iranduba, Manacapuru, Novo Ayrão e Manaus, com o resto do nosso Estado. E essa ponte é, sem nenhuma dúvida, motivo de muito orgulho para todos nós amazonenses. E essa ponte é, sem nenhuma dúvida, motivo de muito orgulho para todos nós nós estamos aqui.